Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Responde aí! E aí, beleza! Essa é mais uma GAMEPLAY aqui no canal Balde Sacana no Tomás, são vídeos todos os dias de diversas esquadras quase toda hora aqui no canal, então pra não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se! E antes de dar início a esse grande jogo aqui, Mario Ruin, tá mais pra ser Balde Ruin, eu quero mandar um salve aí para o Biscoito Game, ele tá sempre conectado aqui no canal Balde Sacana no Tomás, sempre tá aí fazendo os comentários, dando like, assistindo todos os vídeos, marcando presença sempre! Biscoito Games, ele tá sempre aí, dando aí uma maior audiência e sempre a loja andando aí, muito obrigado! E nesse vídeo a gente vai jogar um pouquinho aqui de Mario Ruin, né? E são várias fases e eu quero trazer uma série aí completa pra ver se eu consigo zerar esse jogo, apesar de eu trazer só a primeira, assim para as primeiras fases, né, de jogo, vamos tentar zerar esse aqui e vocês vão me acompanhar aí, desde do início não, porque eu não vou trazer a primeira fase, só a segunda adiante, beleza? Então sem mais enrolação, bora! Pronto, ele já tá se correndo, e a gente vai, a minha mãe começou a mexer na ilustrinha ali, mas eu não vou parar, porque se parar eu pego, né, e eu vou continuar trazendo aqui pra vocês, com barulho ou sem barulho, eu acho que não ia atrapalhar muito aí no áudio, né, tipo de vídeo, eu tenho que arrumar, opa, consegui pegar a moeda rosinha, viu? É bicha! É bicha! Eu preciso botar essa moeda de rosa mesmo, rosa é pra balde, né, mas fazer o que, né? Vai que foi uma mulher que criou esse jogo aqui, né? E vamos que vamos, que ainda tem muito, na verdade tem tempo, né, então eu não posso demorar muito aqui, e se acabar o tempo, eu acabo perdendo o jogo, ou seja, eu danço sem música, e, opa, droga, vamos passar, vamos passar, vamos pegar trazendo o meu dano não, meu recorde foi de 208 da última vez que eu já vi sem gravar, eu tava postando o jogo, né, mas acredito que nesse aqui não vai ser não, porque eu pego com 140 moedas, pelo menos aqui nessa etapa eu consegui pegar todas, né? E vamos pra frente, porque eu tô com medo do tempo acabar e não dá pra fazer nada, né? Aí é... Passeira! Ih, falta só 23 segundos, e não quer ir para frente, e agora eu não passei, não, não, vamos deixar cair, vai, pulo, mais alto, isso, vamos embora, só tem 12 segundos, não sei se vai dar tempo, praticamente, não, né, porque, não, ah, vai dar tempo sim. Então, beleza, 6, consegui aqui no final, né, 6, 6 moedinhas, eu dei só, apenas uma bolinha rosa, era ter pegado 5, e meu recorde aí foi de 191 moedas. E lembrando que tem várias gameplay aí que eu gravei aí há muito tempo, e tá bem divertida, e é simples, pra assistir mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais, e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!